A procura pela regularização de títulos cancelados após o cadastramento biométrico realizada entre o dia 4 de março e 19 de dezembro de 2013 ainda é considerada baixa. A central de regularização de títulos no fórum eleitoral está praticamente vazia. Terão até o dia 7 de maio para se regularizar. De 678 mil eleitores em São Luís, 185 mil foram cancelados e apenas 27 mil foram regularizados até a última sexta-feira. Aí tem que regularizar para a gente dar tudo na norma. Os eleitores que ainda não se regularizaram só poderão atualizar o título a partir do mês de novembro. Enquanto isso, outros sentem a necessidade de atualizar o título devido aos benefícios. Para ficar sempre em dias, às vezes também eu preciso para tirar algum documento dos meus filhos. A procura pela regularização de títulos cancelados após o cadastramento biométrico realizada entre o dia 4 de março e 19 de dezembro de 2013 ainda é considerada baixa. A central de regularização de títulos no fórum eleitoral está praticamente vazia. Terão até o dia 7 de maio para se regularizar. De 678 mil eleitores em São Luís, 185 mil foram cancelados e apenas 27 mil foram regularizados até a última sexta-feira. Aí tem que regularizar para a gente dar tudo na norma. Os eleitores que ainda não se regularizaram só poderão atualizar o título a partir do mês de novembro. Enquanto isso, outros sentem a necessidade de atualizar o título devido aos benefícios. Para ficar sempre em dias, às vezes também eu preciso para tirar algum documento dos meus filhos. A procura pela regularização de títulos cancelados após o cadastramento biométrico realizada entre o dia 4 de março e 19 de dezembro de 2013 ainda é considerada baixa. A central de regularização de títulos no fórum eleitoral está praticamente vazia. Terão até o dia 7 de maio para se regularizar. De 678 mil eleitores em São Luís, 185 mil foram cancelados e apenas 27 mil foram regularizados até a última sexta-feira. Aí tem que regularizar para a gente dar tudo na norma. Os eleitores que ainda não se regularizaram só poderão atualizar o título a partir do mês de novembro. Enquanto isso, outros sentem a necessidade de atualizar o título devido aos benefícios. Para ficar sempre em dias, às vezes também eu preciso para tirar algum documento dos meus filhos. A procura pela regularização de títulos cancelados após o cadastramento biométrico realizada entre o dia 4 de março e 19 de dezembro de 2013 ainda é considerada baixa. A central de regularização de títulos no fórum eleitoral está praticamente vazia. Terão até o dia 7 de maio para se regularizar. De 678 mil eleitores em São Luís, 185 mil foram cancelados e apenas 27 mil foram regularizados até a última sexta-feira. Aí tem que regularizar para a gente dar tudo na norma. Os eleitores que ainda não se regularizaram só poderão atualizar o título a partir do mês de novembro. Enquanto isso, outros sentem a necessidade de atualizar o título devido aos benefícios. Para ficar sempre em dias, às vezes também eu preciso para tirar algum documento dos meus filhos. A procura pela regularização de títulos cancelados após o cadastramento biométrico realizada entre o dia 4 de março e 19 de dezembro de 2013 ainda é considerada baixa. A central de regularização de títulos no fórum eleitoral está praticamente vazia. Terão até o dia 7 de maio para se regularizar. De 678 mil eleitores em São Luís, 185 mil foram cancelados e apenas 27 mil foram regularizados até a última sexta-feira. Aí tem que regularizar para a gente dar tudo na norma. Os eleitores que ainda não se regularizaram só poderão atualizar o título a partir do mês de novembro. Enquanto isso, outros sentem a necessidade de atualizar o título devido aos benefícios. Para ficar sempre em dias, às vezes também eu preciso para tirar algum documento dos meus filhos. A procura pela regularização de títulos cancelados após o cadastramento biométrico realizada entre o dia 4 de março e 19 de dezembro de 2013 ainda é considerada baixa. A central de regularização de títulos no fórum eleitoral está praticamente vazia. Terão até o dia 7 de maio para se regularizar. De 678 mil eleitores em São Luís, 185 mil foram cancelados e apenas 27 mil foram regularizados até a última sexta-feira. Aí tem que regularizar para a gente dar tudo na norma. Os eleitores que ainda não se regularizaram só poderão atualizar o título a partir do mês de novembro. Enquanto isso, outros sentem a necessidade de atualizar o título devido aos benefícios. Para ficar sempre em dias, às vezes também eu preciso para tirar algum documento dos meus filhos. A procura pela regularização de títulos cancelados após o cadastramento biométrico realizada entre o dia 4 de março e 19 de dezembro de 2013 ainda é considerada baixa. A central de regularização de títulos no fórum eleitoral está praticamente vazia. Terão até o dia 7 de maio para se regularizar. De 678 mil eleitores em São Luís, 185 mil foram cancelados e apenas 27 mil foram regularizados até a última sexta-feira. Aí tem que regularizar para a gente dar tudo na norma. Os eleitores que ainda não se regularizaram só poderão atualizar o título a partir do mês de novembro.